CAPÍTULO 4 DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA REQUISITOS DA SUSPENSÃO DA PENA Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa por dois a quatro anos, desde que 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código § 1º A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício § 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão Artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz § 1º No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade Artigo 46. Ou submeter-se à limitação de fim de semana Artigo 48 § 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente a. Proibição de frequentar determinados lugares b. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz c. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades Artigo 79 A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada à suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado Artigo 80 A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa Revogação obrigatória Artigo 81 A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário 1. É condenado em sentença irrecorrível por crime doloso 2. Frusta, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano 3. Descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código Revogação facultativa § 1º A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é, irrecorrivelmente, condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos Prorrogação do período de prova § 2º Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo § 3º Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo se este não foi o fixado Cumprimento das condições Artigo 82 Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade Cumprimento das condições